E o doutor da área, o aleluia, o torcinho, o senhor, o palmeiro, o Bolsonaro, o senador, o piscicleta aqui, o povo, o senhor, o cara, a bola, a bola, o senhor, o pressão, o peito, o grego, o Maringá, o pressão, o palmeiro, o Maringá, o grego, o palmeiro, o palmeiro, o palmeiro, a área, o cara, o de cabeça, de novo, o grupo, o defendeu, abençoou o palmeiro, O rapaz, ele não chica o outro do grego assim, o que é brincadeira, olha só, olha o braço, saiu o inimigo da frente, cabeça, bala de futebol, de todo o que é o outro do ataque. É de um grego, é de um grego, é de um grego, olha só, olha o grego, quando tinha para a ração, o grupo só sabia que tinha para o grego, couple no saia, olha esse nome, o torno do grego, crita, 44h103, minha 344, 44h103, minha 33, 3-0-4. Olha o leite. Elan Caminari. Agora sobrou do Paulinho. Um dia finalizando a candidatura jogando o Paulinho. A bola fica com a equipe local. Se ele acerta, a bola é apoiada na rede. A equipe do Paulinho é uma oportunidade. Augusto, atrapalha a bola. Augusto é o zagueirão. No diante da equipe do pedido, essa é a canção. Vem, 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 vem. Portando a bola, sai sem pressa. Tem oportunidade para a equipe do estado de saída. Não adianta ficar perante do que é a melhor forma. Tem que ser tocando pro lado. Tinha a bola de pé em pé. Olha o Leandrinho. Lá na direita. Leandrinho voltou para fazer o cruzamento. Prendeu a bola. Leandrinho voltou mais atrás. Tiro no direito. Tentaram chegar por baixo. O aluno passa. Bola sobrou. Leandrinho. Olha só. Um cai. E o Rocha não pegou bem a bola. Ninguém não vai pegando a bola. Ficou o gol do Leandrinho. Bola para fora. Direto. Saiu pela direita do Poder Augusto. A equipe do Andalos. 3-0. Desceu o Andalos. Segundo tempo que ele está no regional de Deus com esse resultado. Não estou sabendo da recompensa de resultado. Mas o Guilherme Marigalha perdeu de 3 a 0. Precisa de um tropeço da equipe da Portuguesa-Londonês para se classificar para a próxima fase do campeonato. Essa é a alternativa da competição. Mas a Portuguesa estava ganhando o jogo até aqui por 2 a 1 por Cascavela. A Portuguesa-Londonês estava ganhando 2 a 1 por Cascavela por isso. Beleza